Olá pessoal, graças a Deus um dos nossos, graças a Deus um dia, que é o Deus um ser acionado, para estar somando com essa igreja, nós te queremos, realmente, um dia, um salve, um dia, a presença do Senhor, em comunhão e alegria, em comunhão de um dia, em paz e em paz, em comunhão de um desfile de santo falou com Deus. E talvez eu não venha uma instituição que tenha trabalhado muito nessa reunião de gente. Tem jovens que estão chegando, tem jovens que estão começando novamente, mas que estão sonhando muito bem hoje. Eu quero convidar a eles por cada um que aqui está, por cada um que sonha, por cada um que contribui para que esse evento dessa reunião de gente. Amém? Glória a Deus! E euangen aqui. Caralho! Glória a Deus! Amém. 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 Obrigado.